Hoje a mesma história volta a repetir-se As mortais ovelhas, perdidas restam Mas ainda hoje o pastor amado Sará suas feridas, sará suas feridas E quer te salvar Adomei a mim, beijou no ar mesmo E pelas poderas vamos cantar Encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, os nomes em seus ombros E ao redimão Suas feridas, os nomes em seus ombros E ao redimão Amém.